Você começou? Estou claro! Onde você está amor? Beverly Hills Beverly Hills, perto de Chicago, Washington Praia do Macaíbe Porto de Galinhas Em Marabé Envolvido no suco da confusão Projeto em gole O couro comendo Salve rapaziada Volcão GFM 001FK Iniciando mais um vídeo pro canal E hoje estamos aqui em Porto de Galinhas Pernambuco No suco da confusão Estou postando um vídeo aí Com intuito diferente Estamos de férias aí Mas como podem ver Não é trabalho E a gente trabalha o ano inteiro aí Pelo menos uma vez no ano Olha aí Olha por exemplo Pelo menos uma vez no ano Está Desfrutando Eu Juntamente com uns amigos aí A esposa Doutora Lohane Passamos o réveillon em Milagres Alagoas Vamos em umas festas lá Esse city está filmando Para ver se eu posto alguns vídeos ali Que eu posto aí nos stories É... O PH meu editor aí Faz as... As gambiarras aí E fica top Filmei os vídeos de stories Todos compridos, né Então... Faz as gambiarras Delas aí Está mais ou menos Está bom Só para escoltar, né? Mais ou menos Olha aí a paisagem aí Está desejando todo mundo aí Feliz Ano Novo Que Deus possa Bensoar o ano de cada um aí Na saúde, na riqueza No trabalho Bensoar o dia a dia, né? Está protegendo aí Todo mundo Nosso segmento aqui Mais é caminhão Nas estradas aí Que cada dia está mais perigoso Pensa numa cena Que eu estou vendo aqui agora Olha isso aqui Olha aí Olha aí O que foi? Dá uma cervejinha? Dá uma cervejinha? Hã? Nós ainda não pode não É de menor Tá bom? Olha aí, bichinho Está protegendo todo mundo aí Nas estradas Estradas perigosas Livrando de todo mal, né? Chuva aiada agora iniciando Olha aqui Meu parceiro ficou aqui comigo Deu umas costas Essa aí não gosta de ser filmada, não Olha lá o rapaz Aqui as trens voam lá em cima Cadê não? Olha lá, ó Beleza, fuma aqui, sim Está filmando um pouco aí em cima Depois do avião O pessoal está vendo aí Como é que é avião Vem de avião Deixando meu Minha caminhonete lá no Ponto de apoio lá em Uberlândia Do GFM Está lembrando todo o pessoal aí Temos site aí de De Produtos do GFM Que é www.lojagfm.com.br E o Instagram também Que é lojagfm Do GFM Beleza, pessoal? E o copo está na mão, ladies and gentlemen Coisa do mal Está virando aqui para filmar um pouco A paisagem que o pessoal está vendo aqui Alô, galerinha Quem não me segue nas redes sociais aí Entra lá no meu Instagram lá Que acompanha todo moído lá do dia a dia Ó Maré subiu Henrique Vamos secar no final Bocão De FM 001 Beleza? Tá virando a câmera para o pessoal Ver aqui o moído Olha aí Motorizado Deveu Maragola Ou é lá Que tem o fresh air Claro Que anda é motorizado As outras praias que eu fui, era mais tipo, aquela porra de galinha, aquelas piscinão que esfarelham Que lá é parado, cara, dá até mais povão, fala, né, mais gente Eu vim nessa praia que é mais meu estilo, que é mais praião, mais lago na areia Eu tô ali envolvido, ali, meu amigo Danemé, pra passar as polícia dirigindo, enquanto o amigo dele fica agarrado no álcool É não, pessoal? E aí? Ando salvo aí, pessoal aí, no YouTube, gente Vai, Larinha Sucesso Sucesso é salvo Salvo Aê, ó, garoto Danemé, motorista particular E aí? Hã? Saí na coquinha hoje, ó Saí na coquinha, né, pra passar os botas Enquanto isso eu tô aqui, ó Dona Cristal Salve 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 É? É Eu vou dar uma cristal hoje, tô até bebendo É não? Tô Suquinho de abacaxi Suquinho de abacaxi Isso aí, depois nós vamos dar uma continuidade nos vídeos aí Tchau Também me bota e olha o que vai dar agora Vila Galé Eco Resort Mais ou menos 5 vezes que meu pai Lão, porra bem 300 metros Tão, porra, a room is Miguel Santana Wow Carrega o navi, contêine Primeiro Bairro Un раз Enamental Eu estimo Láanim один dois um Aja vieste. Aí tem um porto ali de navio onde carrega carga, os caras fazem as cargas de carreta, os contêineres. Olha os navios levam, olha os navios. Olha, os caras vão fazer e eu vou estar dando um pouquinho. Tem navio para todos lados. Um navio grande. Cheio de contêiner de carga, de carreta. Tem uma noite que fica bonita aqui na terra. Olha lá, olha o tamanho daquela navio. Vai faltar mais. Tem que estar longe do morro aqui. Olha o tamanho daquela navio ali. Está entendendo? Vai ter mais um para cá, olha. E ali tem a rampa da roda do elevador aqui. Olha o elevador. É bom ver. O doutor é bom ver. Vamos lá, moia, que eu quero botar um chope. Oxi. Meu outro morada. Olha, rapaziada. Na borda do hotel aqui, olha. Acabam de divertir. Olha a bela natureza de Deus. Pensa numa aguinha quente. Estamos em... Hotel Vila Galé. Eu esqueci o nome da cidade, meu Deus. Deixa eu pensar aqui. Não sei nem onde que eu estou e que dia que eu vou hoje. Envolvido com o suco da confusão e o couro comendo. Olha na pulseirinha aqui. Está agarrado na areia ali, brincando com o cachorro ali. Com o cachorro ali. E da atenção com o cachorro ali. Meu Deus. O que me fez foi cansar. Não sei onde que eu estou não. A pulseirinha não tem. A vila é Galé ou não bota. O couro está comendo. Olha. Aqui tem umas piscininhas, né? Para o pessoal vim com criança. Aí quem quiser nadar não é de lá. Aqui não tem onda porque... Lá na frente, lá perto dos navis lá, olha. Tem umas rochas. Aí que fica como piscinão, né? Na ré... Onde que eu iniciei o vídeo ali, dá para ver que lá já é mais praia... Praia é o mesmo, né? Areia mais larga. Intensidade. Mais onda. Olha ali para nós voltar a beber. A estrada vai ali no jantarzinho, né? Continuando os copos de show para o couro comendo. Nossa, pra você. Olha o casal de uma amiga aí, ó. E aí, Gordão. Só tomando um, hein? Aí sim, viu? Malhou o ano inteiro para vir. Agora vai... Volsar gols e pô foda. Não mentiu ainda. Não senti? Não mentiu não. A hora que você mentiu de fora. Aí sim, viu? Isso aqui é a vida, meu. Só o filé. Olha que essa mãozinha que o PH coloca para ele ter branco e vir o gatinho da tela assim, ó. Olha lá baixo. Ficou na saunazinha ali agora. Não dá para filmar por causa da pressão da água. Olha aí, piscininha. Os oito é fundo, que é mais de sol. Olha aí. É. Trabalha, trabalha, trabalha. Tem que frutar, pelo menos, uma vez no ano Pena que aqui não tem cachaça Gratidão Bora, gordão Essa água não era para ser quente? Aí você sai da sauna quentinha e vem para a água gelada Oi? Ligou? Mas lá não cabe não é não, gordão Oxe Olha como a cachaça aqui é bonitinha Pena que acaba amanhã, sério Que deu do dia 27 eu fiz o último vídeo, né? Que foi as entregas, o patinete Aí dia 28 de madrugada eu saí para viajar Peguei o avião em Uberlândia, Minas Gerais Deixei meu carro lá na ponte de apoio do GFM É o Dedéu Postar o Instagram do Dedéu aqui, gente Ele é igual a loja do GFM Ele envia as coisas para todo o Brasil Ele é um ponto de apoio oficial nosso Em Uberlândia, onde a gente faz os encontros do GFM ali Onde tem o Mega Filmes Faz adesivo, bandeira, essas coisas E também temos associação de seguro ali Do Ricardo Saiu da minha cabeça agora o nome dele lá Vai até me bater Vai segurar O meu caminhão está segurado lá Vou estar lembrando ali Como que é o nome da associação deles E a gente vai postar no cantinho daqui Está ficando bom nesse trem Engana no PH E aí, Gordão, vamos entrar E aí? Amanhã a gente está filmando ali um pouco do Em cima do avião Ele está contando um pouco da minha história ali Das festas que eu fui E tal Meu brother? Ué, acho que ele está me seguindo pelo cheiro Não tem condição não Aqui, seu brother, ó Vem cá, Bonai Aqui, ó Vem cá, Bonai, brincar de novo Nossa, ele está mais suja a areia que eu Você rolou aí na areia? Au! Aqui é seu pé, né? Seu sete é Seu sete é Seu sete é para a janela Isso, ela já está lá Nossa, quem é ao vivo aqui, viu? Tá? A TV é ao vivo Peitinho da GPM Estou descendo o carrão ali Isso aí Tá? Tá postando ali, eu Eu vou, eu soube lá O que é isso? 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 O que é isso?